Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. É com muita honra que, nesse momento, fazemos a abertura dessa sessão solene. E aqui, representando o presidente dessa Casa de Leis, deputado André Ciciriano, quero cumprimentar a todas as autoridades presentes, a todos os convidados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à advogada Frávia Cristina Esteves de Aguiar. Solicito ao cerimonial que traga a nossa homenageada até a mesa de honra. Convido para fazer parte da mesa de honra o nobre deputado Coronel Jairo. Convidamos também, para fazer parte dessa tribuna, o deputado Luiz Paulo. Convidamos também o doutor James Walk, para fazer parte desta mesa de honra. Convidamos também o doutor Hans, advogado, para fazer parte desta mesa de honra. Convidamos a Jaqueline Marins, amiga da homenageada, para fazer parte desta mesa de honra. Convidamos também a Fernanda Fraga, para fazer parte desta mesa de honra. Solicito a todos, por gentileza, que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Convidamos também a Fernanda Fraga, para fazer parte desta mesa de honra. São Joãoわか Sudan. Comvidamos também a Fernanda Fraga, para fazer parte deste grande Anna Fraga, para assistivemo ao não. Prog眼 tag do Correto Zó сог señora Carter, para fazer parte desta mesa de honra. OSeifehia é o Siv-Has e o Espanhola. A Fernanda Fraga, para fazer parte desta mesa de honra. O Brasil é um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada, em tantas línguas No Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, verso esplêndido Ao sol, no mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, têm mais flores Nossos bosques, têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve só Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou que os tetas estrelado Pedi o verde e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Deitera adorada Entre outras mil, resto o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos Mãe gentil Pátria amada, Brasil Registramos e agradecemos A presença da Fátima Aguiar Irmã da homenageada Registramos e agradecemos A presença do Davi Aguiar Sobrinho da homenageada Registramos e agradecemos A presença de Varnécio Vanderlei, cunhado da homenageada Eisa da Costa Esteves, tia Hélio Esteves, tio Luiz Henrique Marques Delegado, convidado também da homenageada Hugo de Oliveira, advogado João Senice, presidente da Câmara de Vereadores Leonor Lopes Melo, advogado Combina aí quem vai falar primeiro Eu gostaria de iniciar Passando a palavra Para Jaqueline Marins Boa noite Boa noite deputado Dionísio Lins Saudando ao senhor Saudo a todas as autoridades Compondo essa mesa Saúdo a homenageada E já inicio dizendo da grande alegria Que é vê-la Recebendo essa comenda Maior honraria do estado do Rio de Janeiro Uma pessoa com quem eu convivo há longos anos E nossas trocas profissionais Começaram por volta de 2004 Na época da escola do legislativo Quando começamos a desenvolver projetos Juntas por lá A Flávia sempre com muita competência Com muita atenção E com muito afeto Porque é essa pessoa agregadora Que construiu ao longo dos anos Em que atua aqui Uma rede de amigos De relacionamentos profissionais De mútua ajuda Para engrandecimento do parlamento E da atividade legislativa Além de ter se tornado professora De processo legislativo Dentre outras coisas Tivemos também Tivemos também a alegria De co-ministrar um curso Na Universidade de Oklahoma Onde estivemos Fazendo troca de experiências Intercâmbio Com senadores estaduais Com deputados estaduais Daquele município Numa experiência rica e alegre Porque a alegria é um traço Da Flávia É um traço que contagia E eu gostaria de parabenizar também O deputado Dionísio Lins Por essa justa homenagem Pelo reconhecimento dessa assessoria Que o senhor alegremente tem E acho que é isso Registramos e agradecemos A presença do sempre secretário Doutor Delmo Pim Secretário de Transporte Joel Montenegro Carneiro Convidado e advogado Passo a palavra também A essa convidada da homenageada Fernanda Fraga Primeiramente eu quero agradecer Muito por essa oportunidade Porque homenagear a Flávia De qualquer forma que seja Nunca será do tamanho que ela é A Flávia é uma profissional incrível A Flávia é a amiga que todo mundo gostaria de ter A Flávia para mim é muito mais do que uma amiga É uma irmã Ela esteve no pior e no melhor momento da minha vida Sempre ao meu lado E dizem que numa casa legislativa Você não tem como fazer amigos de verdade A Flávia é minha madrinha de casamento Com muita honra Com muito amor E sobre as coisas profissionais E sobre as coisas da Flávia Acho que muitos que estão aqui Já tem ideia de todas as suas qualificações Enquanto advogada Enquanto professora Enquanto membro da OAB Mulher E todo e qualquer outro lugar que ela esteja A Flávia terá plena competência Para exercer qualquer função Deputado Dionísio Lins Meus parabéns por essa homenagem Meus parabéns por essa chefe de gabinete O senhor é um deputado de muita sorte Por ter a Flávia ao seu lado por tantos anos Flávia, minha irmã Meus parabéns Eu te amo muito, 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 muito Mais uma vez, muito obrigada, gente Convidamos agora para fazer uso da palavra O professor James Walk Boa noite a todos e todas Excelentíssimo senhor deputado Dionísio Lins Na pessoa de quem eu saúdo A todas as autoridades aqui presentes Minha querida amiga Flávia Na pessoa de quem eu saúdo Todas as mulheres aqui presentes Flávia, você Para além de uma pessoa muito querida Você significa para mim um símbolo Muito grande De resistência das mulheres brasileiras Eu te conheço há muito tempo Eu te conheço há pelo menos 20 anos Tenho um orgulho imenso De ter você como colega de profissão Você que é advogada Que é uma mulher atuante Não só aqui no parlamento Ao lado do nosso querido Deputado Dionísio Lins Mas na OAB Em outros espaços de poder Que as mulheres Por competência Têm assumido Você é uma delas E você Flávia Tem essa capacidade De unir pessoas A agregar Através do afeto Através do carinho Pela pessoa extraordinária Que você é Então eu vinha para cá E fui surpreendido Ainda há pouco Com a notícia De que você me convidaria Para sentar nessa mesa Que para mim é uma grande honra E para proferir algumas palavras Eu pensei O que eu vou dizer para a Flávia Todo mundo vai enaltecer a Flávia Todo mundo vai dizer coisas maravilhosas Para a Flávia E eu só conseguia pensar No seguinte A Flávia me traz dois sentimentos Ela é forte Ela é resistência das mulheres Mas ela é carinhosa Ela traz consigo Aquela coisa da poesia E me veio à mente A força e a poesia Do cancioneiro popular Belchior Que numa canção Invocando o soneto De Olavo Bilac Ele disse o seguinte Ora direis ouvir estrelas Certo perdeste o senso Eu vos direi nem tanto Enquanto haver espaço Corpo tempo É algum modo de dizer não Eu canto Ora direis Foi assim Que Belchior Mostrou ao mundo A sua força de resistência Pela poesia Você Flávia É resistência pelo carinho Pelo amor Pela empatia Parabéns por essa homenagem Muito obrigado Convidamos agora Para fazer uso da palavra O nobre deputado Coronel Jairo Quero dar boa noite Quero cumprimentar O deputado Dionísio Lins Não só pelo novo look Mas também Pela Capacidade De detectar De fazer justiça Que é uma coisa Tão difícil Nesse país E Reconhecer Na figura Da Flávia E colocar Publicamente Que a mulher É um ser superior A mulher É responsável Pela vida Só aí A gente já perde De mil a zero Para começar Já perdemos De mil a zero E ele entender Isso E pegar Uma funcionária Sua E homenagear Nós sabendo Que esse país É o país Que não reconhece Os seus talentos Os seus ídolos Você vê que tem Grandes artistas Que é fotografada Com um copo De uísque na mão Ou até porque Errou Ou outro que fez aquilo Nós não temos Essa cultura De prestigiar Os nossos ídolos E ele Deputado estadual Teve essa visão Essa sensibilidade De entender O valor da Flávia Que está aqui Há 20 anos E Expertamente Ele consegue Fazer ela Ficar com ele 16 anos E nós Com várias tentativas De roubar Mas a gente não consegue Vencer essa barreira Para ter a Flávia Porque significa Competência E talento Eu Fiquei com inveja Do professor Ele falou Uma poesia E como eu acho Que há sempre Uma discriminação Nos nossos ídolos Eu queria lembrar Aqui de Mário Quintana Mário Quintana Era um Poeta gaúcho De alegrete E ele foi Por três vezes Preterido Na Academia Brasileira De Letras Ele é dessa turma aí Fernando Pessoa Vivia nesse meio E ele foi por três vezes Preterido Na Academia Brasileira E ele fez um poeminha Um poeminha Para se vingar Daquela injustiça De não colocá-lo Como imortal Ele disse assim Esses que estão aí Esses que estão aí Atravancando o meu caminho Eles passarão Eu passarinho Você Flávia Sobreviveu A todas as crises Nesses 20 anos É difícil As pessoas Podem ter certeza Que é difícil Porque A pessoa que ocupa A posição da Flávia Muitas vezes tem que tomar Decisão pelo deputado Então eu sou suspeito Porque tem uma relação De amor com a Flávia De carinha Muitos anos Uma afinidade Uma empatia E eu estava aqui pensando O que eu vou dizer para ela Será que eu vou falar Que todo mundo fala Você é maravilhosa Você é competente Você tem talento Você é uma pessoa E eu Sinceramente Só tenho um jeito De agradecer A pessoa que você é A forma com que você Lida Com a gente E eu tenho certeza Absoluta Que eu vou expressar O coração E o desejo De cada um Aqui dos presentes Eu queria dizer para você Assim Eu tenho tanto Para te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O nosso amor Por você Obrigado Vamos ouvir agora O João Cenise Que é chefe de gabinete Do meu querido amigo Carlo Caiado Que hoje não pôde estar aqui E aí o enviou Para representá-lo Então quero ouvir Essa breve homenagem Do João Cenise Por gentileza Boa noite presidente Dionísio Cumprimentando você E a nossa homenageada Flavinha Cumprimento todos da mesa Meus amigos aqui Da LERJ também É um prazer enorme Estar aqui Em nome do presidente Carlo Caiado Que foi deputado Aqui com vocês Por cerca de um ano E conviveu muito Com a Flávia E falou Eu estou preso Aqui numa homenagem Na Câmara Mas por favor Vai lá E transmita Meus agradecimentos Pelo tempo nosso De convívio aqui A Flavinha ajudou Muito Caiado Aqui quando a gente chegou Eu digo a gente Porque eu vim junto Para fazer o plenário E a gente chegou Na Câmara de Vereadores Que é parecido Mas não é igual Tem outro trâmite E a Flavinha Foi a primeira A se colocar à disposição E nos ajudar aqui A se acostumar Com os trabalhos da casa Então O presidente Pediu para te agradecer Muito Por todo esse ensinamento Que você deu É no tempo Que a gente esteve aqui E parabenizando Por essa justa homenagem Do deputado Dionísio Nins Então Flavinho Um beijo Meu e dele Para você Obrigado Boa noite Temos a honra De nesse momento Convidar Para fazer uso Da palavra Esse decano Exemplo De honradez Na política brasileira Com a palavra O professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha Deputado Deste parlamento Que faz acontecer E briga sempre Pela legislação Em defesa Do bom andamento E do bons costumes Com a palavra Professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha Obrigado deputado Dionísio Lins Queria cumprimentar Toda a mesa Cumprimentar Todas as senhoras E senhores Presentes No plenário Da Assembleia Legislativa E iniciar Elogiando O presidente Dos trabalhos O deputado Dionísio Lins Porque feliz É o deputado Que consegue Escolher Assessores Que sejam Tão competentes Quanto o próprio Deputado E vossa excelência Acertou Em cheio Quando Há quase Duas décadas Isto é Há 16 anos Atrás Escolheu A Flávia Guiar Para ser Uma das suas Assessoras Primeiro Elogio A vossa excelência O segundo Deputado Coronel Jairo Abriu a fala Dele Rapidamente Citando Que vossa excelência Hoje Botou o melhor Terno E trouxe A melhor Fisionomia Para homenagear A Flávia Guiar Observação Coronel Jairo Justíssimo Deputado Justiça Unis Foi festejado No plenário No dia de hoje E Verifica-se Que Também no plenário A Flavinha Como a gente chama Ficou extremamente Feliz Aos elogios Feitos A nova Roupagem Do nosso deputado Dionísio Lins Mas disse aqui A Jaqueline Que está aqui A minha esquerda Com um novo Penteado Que Eu convivo Com a Flávia Eu tenho ideia Que há 20 anos Mais 16 Com o deputado Dionísio Lins E 20 anos atrás Eu cheguei aqui No parlamento E tive o prazer De me aproximar Da Flávia Quando Fui fazer Na Elerge Na escola Do legislativo Um MBA Em gestão Pública Então Talvez seja O único Aqui nessa mesa Que posso dizer Que fui Colega De turma Da Flávia Guiar Nesta mesa Aqui Nesta mesa Fora da mesa Tem outros Colegas de turma Que eu estou vendo Mas na mesa Somente eu E é Um grande prazer Apesar da nossa Diferença De faixa etária Porque tem idade A Flávia Para ser minha neta É muito jovem Ter Sentado nos bancos Escolares E A partir daí Conhecer melhor Nesse relacionamento E depois Em plenário Quem é A Flávia Guiar Eu Confesso Que não sei Declamar Doutor James Walker Nem tão pouco Cantar Deputado Coronel Jair Mas afirmo Que a Flávia É uma doce E talentosa Jovem Doce Pela sua Cortesia Pela sua Forma Amigável Pela sua Disposição De ajudar Quantos A procuram E por estar Sempre De bem Com a vida O que é Uma coisa Rara Uma coisa Rara Porque por maior Que sejam as dificuldades Que ela esteja Vivendo Ela está sempre Com otimismo Irradiante Então essa é a primeira Virtude A segunda É a sua competência Específica Porque é estudiosa Talentosa E tem O perfeito Saber De verificar Que a única coisa Que a gente leva Da vida Além das amizades E dos afetos É o conhecimento Esse ninguém Pode nos Subtrair E aí também Aproveitar Para discordar Do meu Companheiro De parlamento Deputado Coronel Jairo Jamais Vossa Excelência Irá roubá-la Do deputado Dionísio Lins Porque quem fez A escolha Foi ela Se ela fez A escolha Função Da sua Fidelidade Do seu Critério É uma escolha Definitiva Uma escolha Definitiva Então eu fico Muito feliz E tive oportunidade De discursar No plenário Quando aprovamos Aqui A medalha Tiradentes Por proposta Do deputado Dionísio Lins E acho que O parlamento Está fazendo Uma justiça Imensa Uma justiça Imensa Porque reza Porque reza O conceito Da medalha Tiradentes De homenagear Aqueles Que tenham Relevantes Serviços Prestados A sociedade A sociedade Essa é a questão Central da medalha Tiradentes E a Flávia Com a sua dedicação Ao parlamento Fluminense Que representa Pelo voto Popular A sociedade Fluminense Ela presta Relevantes Serviços A nossa sociedade Fluminense Então o mérito Da medalha Tiradentes Está cumprido Na íntegra Então eu queria dizer Que eu fiquei aqui Honrado Deputado Dionísio Lins De estar fazendo Parte dessa mesa Honrado De estar fazendo O uso da palavra E ao mesmo tempo Dizer o seguinte Se eu recebesse um dia A medalha Tiradentes E já o recebi Já faz muitos anos E conseguisse Colocar Um público Tão grande E tão seleto Eu ficaria imaginando Deputado Dionísio Lins Quisar Um dia A Flávia Pode ser Candidata Vereadora Pode escolher Um dos 92 Municípios Do nosso estado Porque seguramente Terá nesses municípios Gente amiga Que poderá A aplaudi-la E conduzi-la É claro Que isso é uma brincadeira Mas dizer também Que a Flávia Goza De uma imensa popularidade E a popularidade É justa Função do seu trabalho Da sua dedicação Parabéns Flávia Muito obrigado Por ter Me concedido A palavra Eu gostaria de Deixar consignado O nosso apreço O nosso reconhecimento E dizer a todos E dizer a todos vocês Que nada acontece Por acaso Na vida O importante É que sejamos De boa fé O importante É que sobretudo Sejamos temente A Deus As pessoas Precisam Compreenderem Que não se troca O Criador Pelo bem material Nós temos passado Constrangimentos Diversos E eu tenho dito Nos meus encontros Que Deus Não está contente Com esse mundo Que nós estamos A ganância A arrogância A prepotência A vaidade Vem predominando As pessoas Têm esquecido O Criador Cobra muito Mas não acorda Para dizer Obrigado Meu Deus Obrigado Por estarmos aqui Hoje é um dia Que nós estamos aqui Celebrando a vida Porque muitos Se foram E eu tenho Muito orgulho Da Frávia Ao trabalhar comigo Durante todo esse tempo E desde o tempo Que eu ocupei A Câmara Municipal Porque Ela é sensível Aquilo que eu faço Por ser Um compromisso Meu com Deus Que é Ajudar o bem comum As pessoas Precisam ser Melhor olhadas E não precisam Ser olhadas Pelo que tem A solidariedade Eu sempre digo É o caminho Da felicidade E quem é solidário É efetivamente Um filho do Criador Nós Praticamos isso No nosso dia a dia Eu interrompo Para agradecer A Angelica de Andrade Aguiar Que está presente Andréia Aguiar E José Carlos Siqueira De modo que eu quero Para não Prolongar muito Dizer Da minha honra Fazendo duas homenagens A doutora Frávia Aguiar Possuirá e receberá Neste momento Uma outra Comenda Que a minha Companheira E minha guerreira E querida mulher Vereadora Vera Lins Aprovou Por unanimidade Na Câmara De Vereadores E por não poder Estar aqui agora Incubiu-me de entregar Esta comenda Que vou fazê-lo Neste momento Que é a medalha Pedro Ernestos Em nome Da vereadora Vera Lins E da Casa de Leis Municipal Aplausos 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 Feito a entrega Da comenda Da Câmara Municipal Registro Neste momento E agradeço E neste momento Também Peço ao cerimonial Para que traga A nossa medalha Tiradentes Para que possamos Efetuar a entrega A nossa homenageada Aplausos 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 Faço a palavra a nossa homenageada nesse momento. Muito boa noite. É uma honra enorme estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por cada um que se encontra nesta noite nessa casa. É muito difícil falar da tribuna de onde 20 anos eu estive aí, organizando estas medalhas. Então, assim, primeiramente, deputado Dionísio Lins, é uma honra tê-lo como meu deputado. A minha história é a história Flávia Lins. Todo mundo nessa casa não teria outra história se eu devesse ao senhor. Eu agradeço a cada um dessa mesa que proferiu palavras a meu favor. E eu gostaria também de dizer o seguinte. É extremamente difícil falar de Flávia Guiar. Por que é difícil falar de mim? Porque eu entrei nessa casa, deputado, há 20 anos de surpresa para fazer plenário. E essa história se remonta no sentido de que, quando eu entrei para a faculdade de Direito, aos 16 anos, eu não sabia o que eu iria fazer. E, uma certa vez, uma professora me convidou para visitar o Palácio Tiradentes, lá no outro prédio. E, aos 17 anos, eu entrei naquele Palácio e eu comecei a perguntar o que era a função do parlamentar, o que era a função do assessor. E a professora, com muita calma, a professora de Direito Constitucional, ela começou a me descrever qual era a função. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. E ela riu da minha cara. Ela falou, você só tem 17 anos. Eu falei, não, professora, a senhora pode escrever, eu vou trabalhar nessa casa. E qual era a minha pretensão em trabalhar nessa casa? Fazer a diferença. Fazer o meu melhor para cada um que eu pudesse encontrar. Eu acho que todos nós temos uma missão. Uma missão de vida. Uma missão que foi dada quando você saiu do ventre da sua mãe. A minha missão, eu tenho certeza que é servir. Primeiro, a Deus. Ao maior de todos. E é por Ele que eu estou aqui. Essa medalha é dedicada ao Rei dos Reis. E, em segundo lugar... Em segundo lugar, deputado, essa medalha é dedicada a cada um de nós que se esforça dia a dia para tornar esse parlamento melhor. O nosso aprimoramento, o nosso estudo, a nossa dedicação exclusiva está aqui. Essa medalha, ela representa todos nós que estamos na assessoria, no backstage de cada um dos parlamentares. Eu vou engolir esse microfone daqui a pouco, mas tudo bem. Então, deputado, quando eu me formei em Direito, eu me formei aos 21 anos, eu sabia que eu ia fazer a diferença. Mas eu não sabia como. Advoguei durante alguns anos. E, como eu disse, uma certa vez, eu fui convidada para fazer parte do plenário e trabalhar na assessoria. E, naquela ocasião, a minha sensibilidade já era muito grande pela história de vida, em que eu queria fazer justiça. A palavra justiça sempre fez parte da minha vida. Para quem não sabe, eu tenho irmã, cunhado e sobrinhos especiais. E, por eles, eu dediquei essa medalha. Não vou chorar. E aí, eu disse, o que você vai fazer na Assembleia Legislativa? Eu disse, eu vou criar a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Ela não existia. E eu sabia que eu ia fazer a diferença naquela comissão. Era uma comissão criada multidisciplinar, com várias pessoas com deficiência. E a minha proposta era trazer Libras para dentro da LERJ. Briguei por muitos anos dentro da comissão para que pudéssemos contratar pessoas que traduzissem a voz daqueles que não poderiam falar. O acesso à justiça. O acesso da pessoa com deficiência ao poder judiciário. E, naquele momento, deputado Dionísio Lins, quando o senhor entrou naquela casa, a minha história começou a se tornar mais ainda forte. Porque o senhor entendeu o que era justiça. Justiça social está escrita no seu nome e no meu nome. Então, por esta razão, eu só posso agradecer por toda a minha história. Eu não tenho palavras para expressar cada um dos departamentos aqui presentes, dos amigos presentes e familiares. A minha emoção é traduzida pelo olhar que daqui eu vejo de cada um. Ela é traduzida pelo olhar do agradecimento, deputado, da gratidão. Gratidão não se prescreve. E é por isso que eu estou aqui, agradecendo, como eu disse, primeiro a Deus, o rei dos reis, que a ele eu consagro tudo o que sou. E depois eu agradeço ao senhor que me deu e me dá a oportunidade de trabalhar diariamente em prol da população fluminense. Agradeço imensamente ao presidente dessa casa legislativa, que, infelizmente, não está aqui presente, mas, sinceramente, eu não tenho palavras para agradecer ao deputado André Siciliano. Ele tornou esse parlamento um parlamento ímpar no momento em que nós mais precisávamos de apoio. Hoje, a Assembleia Legislativa, ela está traduzida numa união entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. E eu tenho certeza, deputado Dionísio Lins, que o deputado Siciliano fará muita falta, mas ele trará para o nosso Estado um Brasil diferente. E é por isso que eu agradeço a ele por estar aqui também. Tenho um carinho muito grande por cada parlamentar, cada departamento, como eu disse, o departamento de áudio, de segurança, de cerimonial, que tratou com tanto carinho essa medalha, o departamento de limpeza, departamentos que estão aqui traduzidos em várias pessoas, e, principalmente, deputado, a única palavra que eu digo e sempre falo é praticamente para todo mundo. A todo instante, amo um amigo, e, na angústia, nasce um irmão. Eu tenho irmãos aqui, que eu posso olhar para eles e dizer, você é meu irmão. Então, eu celebrei mais um ano de vida ontem, e, hoje, eu compactuo com vocês essa homenagem que eu estou recebendo, solicitando, após essa solene, a presença de vocês ali em cima, que nós teremos um bolo e um pequeno coquetel para que juntos podemos celebrar a vida, porque a vida, deputado, é algo impagável. Aqui, nós estamos sobrevivendo, porque passamos dois anos e meio numa pandemia que não sabíamos quem iria ficar de pé ou não. e aqui estamos. Então, cada um de nós aqui tem uma missão. E a sua missão, certamente, ela vai estar descrita na sua conduta diariamente. A minha conduta, como eu digo e repito, é servir e servir ao próximo. E, para isso, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, porque Ele conduz a minha vida. E é por Ele e por todas as obras dEle que eu estou aqui. Eu agradeço imensamente, eu não tenho palavras para cada um que está aqui nessa noite, não tenho um sequer currículo para descrever dos anos que nós estudamos aqui e dos anos que nós estamos dedicados ao parlamento. Mas, certamente, nenhum deles é em vão. Nenhum deles. Não é e nem será em vão. Eu quero continuar nesta casa legislativa, contribuindo com o meu melhor, e até onde permitir, deputado, eu quero estar ao seu lado e ao lado da vereadora, porque a família Lins, como eu disse, ela está no meu nome. Eu agradeço ao senhor imensamente. E essa medalha Tiradentes, ela nada mais é, volto a dizer, ratificar o trabalho do assessor. Não é a Flávia Guiar só que está recebendo essa medalha, mas é cada um de nós que estamos aqui, todos os dias, dedicando o nosso trabalho em prol do parlamento. Eu agradeço muito, imensamente, a Deus pela vida de vocês aqui. Não tenho palavras. Muito obrigada. Em nome do nosso presidente André Ciliano, em meu nome, eu quero agradecer também a todos vocês, quero transmitir a vocês o abraço da vereadora Vera Lins, receba a nossa homenagem e a nossa gratidão pela presença. Flávia, você faz acontecer, você faz parte da família Lins com muita honra, porque feliz daquele que é temente a Deus. Eu e nós somos. Aliás, eu disse aqui o mestre Luiz Paulo, que ia falar ao coronel Jairo, que eu não precisei ir na macumba não, mas precisava ir na macumba para levar o nome da Flávia Guiar. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos proteja, e daqui a pouco vamos celebrar a vida ali. Obrigado a todos, obrigado a presença dos parlamentares, dos companheiros, e declaro, nesse momento, encerrada essa sessão solene, em nome do meu presidente André Ciliano. Tenho dito, boa noite. Legenda Adriana Zanotto